Planícia Esmeralda tá longe de ser um dos mapas favoritos da galera, porém ele contém um super mistério que demorou um pouco mais de um ano pra ser desvendado por completo, e graças a uma criadora de conteúdo lá da gringa agora o mistério está resolvido, e ela recebeu até um prêmio por resolver o easter egg, acredita? Eu vou te contar toda essa história certinha e eu vou te mostrar todos esses 30 easter eggs que sério, rendeu uma caçada muito duradoura por parte da comunidade, bora! Provavelmente você é do time que acha um tremendo desastre o mapa Emerald Plains, ele chegou faz pouco mais de um ano na Operação Demon Veil e é inevitável que o mapa mais desagradou do que o contrário, talvez por ter surgido como um rework de universidade que já não é lá aquelas coisas competitivas, isso possa ter influenciado na construção e aprovação do mapa. Mas desde que o mapa foi lançado, a Ubisoft desafiou a comunidade a encontrar 30 trevos espalhados por todo o mapa, e de primeiro momento não parece ser lá grande coisa, mas o mistério ele tava sem solução até agora, e quem puxou a responsa e caçou os dois últimos trevos que ninguém tinha encontrado ainda, foi a influenciadora Titanium Hollow, ela já foi uma das primeiras a encontrar alguns easter eggs no novo consulado retrabalhado, por exemplo, e agora graças a essa façanha dela ter encontrado os trevos que faltavam, a Ubisoft parabenizou ela num post exclusivo no perfil britânico do jogo, e simplesmente adicionou um fucking amuleto de um trevo dourado na conta dela. Claro que não foi apenas ela que encontrou todos os 30 trevos, ela só de fato caçou os que faltavam e colaborou com alguns outros, tem uma participação gigante de outras pessoas da comunidade, mas eu não sei ao certo se todas elas chegaram a receber esse amuleto também. De qualquer forma, a mulher é fissurada em easter eggs, e isso daqui é muito legal, fico muito feliz que tenha dado certo, mas saca só. Existem 30 trevos espalhados por todo o Planície Esmeralda, você não ganha nenhuma recompensa por avistar eles ou coisa do tipo, mas é bem divertido explotar esses detalhezinhos pelo mapa que a gente joga frequentemente, e quem sabe o nível de easter eggs que a Ubisoft não pode criar no futuro. No COD BO3, por exemplo, se não tô enganado, na Nooketown, atirando em alguns manequins eles começam a te caçar pelo mapa. Seria legal, não exatamente isso daqui, mas algum tipo de interação futuramente com algum mapa novo, né? Mas enfim, bora lá. Todo easter egg, ele começa pelo cofre no segundo andar com esse ralinho de drone aqui em cima do armário. Você destrói ele com uma arma automática, de preferência pra ficar mais fácil, taca seu drone ali dentro, e assim que você entrar, você vai quebrar esse vazinho preto na prateleira. E bum, já aparece o bichinho dizendo que já que você encontrou ele, agora ele duvida você encontrar os 30 trevos espalhados por todo o mapa. E claro que eu vou te ajudar com isso, né? Vai se no futuro a Ubisoft libera esse amuletinho da Titanium pra gerar o que encontrou, né? Vamos lá. O primeiro trevo, ele fica no telhado, em cima da câmera padrão, bem escondidinho mesmo, perto do carro azul estacionado. Pra muitos spots, só com a Kali mesmo que você vai conseguir avistar, mas faz parte. O segundo trevo, ele fica nos jardins, em cima dessa primeira madeira. Aqui apenas com o drone você vai conseguir avistá-lo, e não tem mistério. Tacou o seu drone e mirou um pouquinho pra direita, você já vai conseguir ver o trevo camuflado bem no meio do matinho. Você tem que ter um olho muito bom, senão faça desapercebido. E esse daqui não tem como ver a olho nu, entre aspas, só com o drone mesmo. O próximo fica aqui perto do estábulo. Você vai chegar nesse barril azul e quebrar esse propizinho em cima do barril. Quebrando ele, o terceiro trevo aparece sem grandes mistérios. O quarto trevo, ele fica aqui na estátua do cavalo no pátio dos fundos. Você vai pegar o seu drone e subir pelo rabo do cavalo, subir na nuca peluda dele, e bem na cabeça do fã da Liquid, aqui vai estar o trevo te esperando. Tem como você avistar com a Kali também, mas vai no drone que a experiência vai ser melhor, eu acho. Seguindo, o quinto trevo, ele fica pertinho do cavalo aqui também no pátio dos fundos. Você vai puxar esses dois rapéis e aqui em cima desse cano, eu acho, vai ter mais um trevinho que é o que a gente está procurando. O sexto spot, ele fica literalmente embaixo desse rapel. Aqui nesse chafariz, na boca do leão, vai ter mais um trevo pra gente. O próximo trevo, ele vai ficar aqui no spawn do campo de gol. Você vai precisar atacar o seu drone exatamente no meio dessa mata. Pegue as referências que eu estou usando na bússola e ângulo de câmera e vai com calma que dá certo. O bichinho vai estar bem escondido e só com o drone mesmo que você vai conseguir avistar ele. Na mira mesmo, vai passar um bom tempo caçando danado, viu? O oitavo trevo, ele vai ficar na frente do chafariz que a gente viu mais cedo, em cima do pneu traseiro da van branca. Esse daqui é bem fácil de ser localizado mesmo, até com a mira no pelo mesmo você consegue avistar ele, então é bem tranquilinha. O nono trevo, ele vai ficar na antessala no primeiro andar, na parte interna. E você vai atacar o seu drone em cima desse móvel que vai dar visão direta ao trevinho. Esse daqui sem drone também você consegue explotar ele bem fácil. O décimo trevo, ele vai ficar na sinuca, salinha bem ao lado ali do último trevo que a gente avistou. Aqui na redezinha lateral da mesa de sinuca, vai ter mais um trevinho te esperando. O décimo primeiro trevo, ele vai ficar em cima aqui do estoque do bar, também no primeiro andar. E você vai precisar colocar o seu drone em cima desse barrilzinho aqui no caixote pra encontrar o safadinho e na mira mesmo, sem chance, só com o drone mesmo. O décimo segundo trevo, ele vai ficar bem do lado do último e você posicionando o drone atrás da estante, você consegue encontrar o trevo bem tranquilinho no topo da janela. Tem uns que parece até brincadeira, saca só. Olha onde fica o décimo terceiro, por exemplo, literalmente na cara do gol da cozinha no primeiro andar. O décimo quarto, ele fica na dispensa da cozinha. Ele fica bem escondidinho e você vai precisar posicionar muito bem o seu drone se quiser encontrá-lo. Na mira, você vai ver um pedacinho do trevo, então não sei se compensa tanto assim, mas no drone é sucesso. O décimo quinto trevo, ele fica aqui na adega de vinhos, colado mesmo na cozinha, onde com uma câmera Argus do zero ou o drone em si, aqui em cima do lustre você consegue encontrar o trevo. Ou com a mira mesmo, você também consegue ver um pedacinho do trevo se você quiser. O décimo sexto trevo, ele vai ficar aqui dentro do banheiro no primeiro andar. Bem no cantinho aqui, dá pra acessar até fazendo um pardo curzinho com o drone se você quiser. Esse daqui tá bem visível, então pra você ver ele é bem tranquilo. Até no meio do round da sua partida, se você quiser, dá pra dar uma bisoiada rápida aqui. O décimo sexto trevo, ele fica aqui no CEO no segundo andar. E aqui você vai precisar quebrar todos os props e coletáveis aqui. Posicionar o seu drone e tirar o resto assim dos destroços com o drone pra aparecer o trevinho brilhante na prateleira. E por ser num local alto, esqueça ver isso daqui sem o drone. O décimo oitavo trevo, ele tá na ADM, bem ao lado do CEO. E aqui olha que coisa boba de encontrar. Mirou aqui na prateleira, só aproveitar e chuchu beleza. O décimo oitavo trevo, ele fica aqui no corredor verde, no hall musical. Você vai dar uma porradinha nesse tambor e pronto. Mais um trevo localizado com sucesso. O próximo trevo, ele fica nesse mesmo corredor, nesse sofazinho. Onde destruindo a almofada, você já consegue encontrar o bichinho. O vigésimo primeiro trevo, ele fica dentro desse armário aqui no salão de caça. Bem ao lado da jaqueta vermelha mesmo, bem exposto. O vigésimo segundo trevo, bem do lado da jaqueta, atrás dessa madeira, embaixo da raposa. Seja com o drone ou com o olho nu mesmo, o do seu personagem tá bem na cara do gol também. O vigésimo terceiro trevo, ele fica na parte da biblioteca, bem próximo à escada. Onde você vai destruir os livros lá de cima, tacar o seu drone e aproveitar mais um trevinho localizado com sucesso. A visão mirando não é tão boa assim, mas com o drone é só alegria. O vigésimo quarto trevo, ele tá colocado com o último. Ele fica aqui nos arquivos em cima desse próprio branco, próximo à janela. Tacou o seu drone e alinhou bonitinho. Pum, mais um pra coleção. O vigésimo quinto trevo, ele fica aqui na galeria de estátuas. E colocando o seu drone no fundo do leão, sem maldade, claro, pelo amor de Deus, você já encontra o bichinho tímido escondido. Esse daqui pode ser que ele tenha caído atrás do leão, mas geralmente ele vai estar sempre aqui em cima mesmo. O vigésimo sexto trevo, ele tá na sala de reuniões aqui em cima. Você vai precisar destruir esse armário, seja com a calha, granada ou chave mestra do Buck, posicionar o seu drone ali dentro e avistar mais um belo trevo de quatro folhas. Sem o drone é quase impossível avistar ele, então já fica o aviso. Chegando na reta final, o vigésimo sétimo trevo, ele tá na biblioteca. E você vai precisar posicionar o seu drone aqui nesse matinho pra encontrar o trevo escondido. Esse daqui é bem chatinho de encontrar também e não tem como ver do lado de fora, então pega as referências pela bússola e vai com calma que dá certo. Os dois últimos você só vai descobrir deixando um likezinho aí embaixo, vai. Demorou mais de um ano pra galera encontrar e agora tá na sua cara bonitinha. Dá essa moral, vai. Fera demais. Mas ó, o vigésimo nono e penúltimo trevo, ele vai ficar aqui no telhado e bem na brechinha do muro do telhado, você vai encontrar o trevo bem discretinho, sem grandes mistérios. E por fim, o trigésimo e último trevo, ele faz jus ao nome, porque ele é chatinho de encontrar mesmo. Ele fica aqui no telhado perto desses três pilarezinhos aqui, você tá com o seu drone e vai escalando pela parte traseira. Vai fazendo todo aquele parcozinho de qualidade e na torre da sua esquerda com o drone, é lá que vai estar o último trevinho te esperando. Simples, rápido e prático, mistério resolvido com todos os 30 trevos localizados. E em caso de dúvidas, os dois últimos trevos a serem localizados, eles foram os mais complexos mesmo, tá? No caso, o trevo dos jardins em cima da madeirinha lá mocadinha e o segundo no campo de golfe no meio do nada. Esse daqui deu um trabalhinho a mais, porém a Titanium conseguiu. Foi um mistério bem longo, mas agora está resolvido. E o post com créditos pra cada um que encontrou os 30 trevos, o link vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhadinha certinho. Já comenta aí abaixo se você curtiu esse mistério, se você achou meio sem nexo ou se você já tinha visto algum desses trevos pelo mapa. Comenta aí abaixo que esse vídeo deu um trabalhão pra ser produzido, sério. Mesmo com a colinha de onde estão os trevos, esses trevos são bem complicadinhos de se encontrar, viu? Mas eu espero que tenha valido a pena e esse vídeo seja útil pra facilitar a sua vida e a sua caçada futuramente. Por enquanto esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal que eu recebo pra vocês. Espero muito poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus. Tchau, tchau.